Oi, pessoal! Eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar Doutor Estranho, volume 2, encadernado intitulado Acerto de Contas. Eu fiz um vídeo sobre o primeiro encadernado dessa fase também. Se quiser ver qual foi o meu primeiro olhar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu sempre comento os números 2 também, nesse quadro Segundas Impressões, que se você não conhece, é o seguinte, né? A ideia é verificar se a primeira impressão que uma série causou, ela permanece. Afinal de contas, a primeira impressão nem sempre é a que fica. Algo que nós julgamos bom no início pode piorar depois, ou o contrário. Algo que nós julgamos ruim pode melhorar bastante. No caso aqui, entregando já, eu julguei essa segunda edição melhor do que a primeira. Mas vamos contextualizar. Nesse encadernado aqui, ou melhor, esse é o segundo encadernado que compila a fase Doutor Estranho sob os cuidados do roteirista Mark Waid. E o Waid é um nome consagrado no que diz respeito aos quadrinhos de super-heróis, tanto na Marvel quanto na DC. Ele escreve, na DC, por exemplo, uma longa fase à frente do Flash. Ele escreve também Reino do Amanhã, é uma história bem consagrada e desenhada pelo Alex Ross. Ele escreve também Torre de Babel, aquela história na qual é mostrado o arquivo, na verdade os planos que o Batman tem para derrotar cada integrante da Liga da Justiça. Na Marvel, ele escreveu o Capitão América, uma longa fase também, inclusive foi lançado aqui em três encadernados pela Salvati, dois deles já comentados aqui no canal. Escreveu o Quarteto Fantástico, já escreveu Os Vingadores também. Então assim, é um cara com um longo trajeto aí. Escreveu aquela versão do Superman, o Insight no Brasil com o nome de Imperdoável, que é o que aconteceria se Superman virasse um vilão, né? Que é uma história bem boa. Eu li nos encadernados originais, nos importados, mas agora devia estar lançando tudo direitinho aqui no Brasil, né? E ele assumiu o Doutor Estranho após a fase capitaneada pelo Donny Cates. E no seu primeiro arco, ele levou o Doutor Estranho ao espaço. A ideia é que a magia do Doutor Estranho estava falhando, e conhecer a magia de outros mundos seria a solução. Isso foi um conselho dado pelo Homem de Ferro, e de certa maneira foi. Inclusive, isso faz com que o Doutor Estranho impeça uma ameaça, um ataque à Terra, um ataque helenígena à Terra. Nessa edição aqui, estão compilados os números 6 a 11 da revista Doctor Strange. E nós temos aqui um grupo de desenhistas, né? Olha só, só para vocês terem noção, né? Javier Pina, Andrés Gnaldo, Jesus Saís, ou Rezu Saís, Kevin Nolan, Butch Geist, Daniel Acunha, são alguns, né? Vou mostrando um pouco dos desenhos para vocês, enquanto comento mais a história. Bom, a estratégia que o Wade adotou nessa série, ela me lembrou um pouco aquela dos quadrinhos dos anos 80, também dos anos 70, né? Há uma, mais dos anos 80 até. O Claremont, por exemplo, fazia isso. Há uma história maior que funciona como pano de fundo, mas essa história, ela se concretiza em arcos menores, e esses arcos possuem começo, meio e fim. Há uma espécie de ameaça ou situação a ser vencida ali. Embora há o gancho para a história que continua. Isso aqui acaba publicado mensalmente nos Estados Unidos, embora no Brasil é encadernado. É uma mensal, ao meu ver, pensada como mensal. Várias mensais hoje, me parece que elas são pensadas como graphic novel, né? Como uma coisa que era para ser lida toda de uma vez, só que você tem que publicar mensalmente, então você pica aquilo. Aqui não. Dá para perceber essa ideia de que isso sai mês a mês. Então há arcos menores, há arcos de duas edições, há arcos de três edições. Há one shots também, histórias de uma edição só. E o que nós temos nesse encadernado aqui é o Doutor Estranho de volta à Terra. E ao chegar à Terra, a capa já entrega isso, ele encontra o próprio Doutor Estranho e o enfrenta. E a solução desse mistério, ela é relativamente rápida, mas ela não resolve o problema. Ela coloca o Doutor Estranho na busca para salvar uma amiga, para proteger alguns itens mágicos e também para salvar a si mesmo. Essa aqui é uma história leve, as histórias que estão aqui, né? São histórias leves, mas bem conduzidas, assim. Que mostram o Doutor Estranho, ainda que de maneira não tão aprofundada, isso aqui não é um estudo psicológico do personagem, mas mostra um pouco disso, esse personagem como alguém que mescla soberba e compaixão. Inclusive aqui desenvolve um motivo pelo qual ele afasta as pessoas de si, mantém segredos dos outros, e esse motivo não é muito altruísta, não. Bom, a segunda história, assim, a primeira história mostra essa situação dos dois Doutores Estranhos, né? A segunda história é um one shot sobre a tentativa de uma imobiliária de comprar os imóveis na rua Fletcher, na rua que o Doutor Estranho mora, né? E essa... Perdão, rua Fletcher não, rua... Pô, aí eu misturando os personagens. Na rua Blicker. Eu tô misturando bem os personagens, né? Na rua Blicker, né? Essa é a rua que o Doutor Estranho mora, né? E essa imobiliária, ela faz aí... Ela faz incursões, vamos colocar assim, tentativas de tempos em tempos. Essas tentativas são mostradas aqui e mostra o motivo do Doutor Estranho resistir e ajudar outros a resistirem a essas tentativas, né? A terceira história é uma história celebrativa, que foi publicada em Doctor Strange nº 10. Essa Doctor Strange nº 10, essa aqui é a página de entrada, vamos colocar assim, é o equivalente a Doctor Strange 400. Se não tivesse nenhum zeramento, somando todas as vistas dele, daria 400 edições. Então, essa aqui é como se fosse o Doutor Estranho 400. E nós vemos, assim, logo de cara o que acontece, né? O ancião, o mestre do Doutor Estranho, pede para ser discípulo dele. É uma história que explica um pouco dos acontecimentos recentes da vida do Doutor Estranho. Revela o que tá por trás dos problemas que ele tem enfrentado. E envolve também um confronto com Dormammu, com outros Faltines, que, sei lá, é a raça lá do Dormammu, né? E, além disso, explica e desenvolve um pouco melhor a questão do preço da magia, que é um tema que vem desde a fase do Jason Aaron, né? Desde a fase do Jason Aaron tem essa ideia lá do preço da magia. O Waze trabalha isso de um jeito um tanto trivial. Ele tira um pouco do mistério da coisa. Mas ele introduz elementos que, ao meu ver, são interessantes, sim. Por exemplo, a ideia não é só que toda magia tem um preço, mas é como se toda magia, de certa forma, fosse um pacto. É isso mesmo, isso tá aqui. Toda magia é um pacto. Não um pequeno spoiler, não acho que atrapalha, né? Mas é a ideia de que a magia retira poder de entidades maiores e essas entidades querem um pagamento por isso, né? Ainda há o que ser trabalhado nisso aqui e me parece que o Waze quer seguir um pouco nessa trilha. Além disso, há outras histórias que são histórias menores, histórias menores, com desenhistas variados, que são histórias que saíram, tem roteiro do Mark Waze e saíram também em Doctor Strange 10, Doctor Strange 400, né? Na verdade, Doctor Strange 10 e 11 é um arco em duas partes. Bom, e o Waze, ele tá apostando em histórias simples, assim, narrativamente simples, né? Mas ele tem feito coisas legais, inserido novos coadjuvantes, novos antagonistas. Ao mesmo tempo, usa elementos mais antigos. Barão Mordo, por exemplo, aparece aqui. O Wong chega a aparecer também, que tá afastado do Doctor Estranho, tem um tempo. E, ao mesmo tempo, ele tá lidando com o legado deixado pelo Jason Aaron, né? Um certo legado. Esse legado, ele apareceu nas fases posteriores e ainda aqui ele ressoa. Bom, é um quadrinho que tem um pouco daquilo que eu chamo de art old school, sabe? E isso é até comum no Wade. O Wade tem um pouco essa coisa de ter esse olhar para os super-heróis que remete a fases anteriores. Ele teve bastante disso no Capitão América, por exemplo. Tem um pouco esse art old school. E a minha segunda impressão, então, foi melhor do que a primeira. Se continuar assim, vai ser um quadrinho bem legal de acompanhar. Bem legal mesmo, assim, né? Bem legal mesmo. Vamos ver aí quando sai o próximo encadernado. Bom, esses são meus comentários. Se você gostou aí do vídeo, deixa teu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Essas coisas que a gente sempre pede, né? Lembra do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. Caso você vá fazer uma compra na Amazon, qualquer coisa que você vá comprar nessa loja, entrando por esse link, seja demais o canal a crescer, a se manter, né? A definanciar o trabalho que aqui é feito. Eu acho que é só isso que eu tenho para dizer. Paro, então. Um abração e até o próximo vídeo.